Tá só um mês, piada, tô comendo, mas pega lá, viu? Ai, tô com essa nozinha lá da terra, dai, tô comendo. Não ia dar piada. Quase não tem piada não aí, como é que tá. É só pura. É só pura sem mistura, é só pura piada aí, ó. Quase pegando com a mão aí, ó. Olha o tanto aí, só grandona, gorda. Delícia pra comer frita. Olha o tanto aí. Olha aí, como é que tá pra ver. Olha lá. Se liga. Natureza aí. Só o puro peixe, mano. Peixe, aqui é o lugar que eu vi peixe, piau. E piaba e trairão, é só onde eu vi, em cima da serra. Olha aí como é que tá. Olha aí como é que tá no pau aí. Se liga aí. Se liga aí. Se liga aí, só. Se liga aí, só.